Como é possível um lago imenso, três vezes maior que a cidade de São Paulo, simplesmente secar? Esse deserto é resultado da ação do homem. Os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero vão contar a história dessa tragédia ambiental. Esta é a história de um lago que acaba de morrer. Ele foi um grande lago. A fonte da vida nesse pedaço dos Andes, no meio do altiplano da Bolívia. Mas desde a virada do século, o lago Popó estava encolhendo ano após ano. Até que um dos maiores lagos salgados do mundo virou deserto. Parece areia, né? Mas é sal. Essa foi uma das primeiras áreas a secar e foi tomada já por essa plantinha aqui, que é a única que resiste à salinidade. No final de 2015, depois de três anos praticamente sem chuva, as últimas poças d'água do Popó secaram. Com elas morreram também os últimos peixes e anfíbios. As aves que não morreram migraram em busca de água. Milhares de flamengos eram os donos do Popó. Agora disputam espaço no Uruuru, 100 quilômetros ao norte. Mas este lago também está doente. Uma lâmina d'água cheia de lixo e esgoto da cidade de Oruru. Por causa da pobreza de alimentos, os flamingos perderam a cor rosada. E se não chover logo, vão ter que buscar outro lugar para viver. Mas e as famílias que dependiam do Popó? Esta vila de pescadores ficava às margens do lago. Hoje é vizinha do deserto. Conforme a margem foi se afastando, os pescadores iam mais longe para chegar aos barcos. Dom Rolfino me leva até onde o barco dele finalmente encalhou e se desmancha, abandonado, a 15 quilômetros de casa. O que faz um pescador no deserto se alimenta de lembranças? Aqui tinha muita água, peixe, rei, karate, mas agora tem 1,80m de lama. Lama das minas, lamentavelmente, é isso. A mineração aqui começou ainda no tempo dos incas. Centenas de minas exploram principalmente prata e estanho nessa região. Os métodos são rudimentares. Aqui não há barragens de rejeitos, como a que se rompeu em Mariana. A tragédia foi construída dia após dia, durante séculos, com os rejeitos jogados nos rios que seguem direto para o lago. Então o Popó se transformou numa barragem de rejeitos? Um depósito de rejeitos, produto da atividade humana, da mineração. O lago que chegava a 6 metros de profundidade foi ficando cada vez mais raso. O lago vai assoreando, vai ficando mais plano e fica muito difícil manter o espelho d'água por causa da radiação solar. A água rasa evapora mais rápido. Quando o lago estava secando, no fim de 2013, a contaminação de metais pesados se concentrou tanto que 30 milhões de peixes morreram num só dia. E com eles, milhares de aves que comeram os peixes mortos. De volta à vila, só encontramos adultos. Nenhuma criança. Muitos velhos. Os mais fortes partiram para buscar trabalho nas mesmas minas que mataram o lago. Agora, até a água para beber está acabando. Tinha cinco poços, dois estão bons, três ficaram salgados. O lago era o território do povo uro. As terras são dos aimaras e eles não podem cultivar as lavouras que não são deles. Nas terras que eram lago, nada cresce por causa do sal. A antropóloga teme pela extinção da cultura uro. Como ameaçada está essa cultura? Se não chover, muito ameaçada. Nem a lei, nem a natureza permitem que eles trabalhem as terras. O líder da comunidade uro, misturando quétua com espanhol, conta que do lago eles tiravam 38 animais, peixes e aves, que serviam de alimentos. Uma fartura que ficou só na memória. Antes tinha as aves, tudo o que existia no lago. Comíamos isso. Bem, agora não tem nada. Como não tem lago, elas morreram também. E por falta de alimentação, nós também estamos sofrendo. As aves que eles comiam, os patinhos de que ela tanto sente falta, tudo o que eles conheceram ainda existe, às seis horas de distância ao norte. Nas águas doces do Titicaca. Quase um mar, 3.800 metros acima do nível dos oceanos. Na fronteira entre Peru e Bolívia. Aqui, no lado peruano, os urus ainda são os senhores das águas. Eles moram dentro do lago, em ilhas flutuantes feitas de palha. A Vila das Ilhas tem até uma prefeita, que nos recebe com uma cerimônia de agradecimento à Mamacota, a deusa do lago. Somos uma população que convive com a natureza, com as aves, com os peixes, e também a lua, as estrelas, as chuvas de granizo. Somos uma cultura viva. Algumas ilhas são feitas só para receber turistas. Mas tirando a recém-chegada energia solar, mais de 100 famílias ainda vivem como os antepassados, num mundo feito de palha. A mina canta feliz quando sai com o avô. Eles vão buscar totora, um tipo de junco que cresce nas águas mais rasas. Massos de totora vão enchendo o chão do barco. As raízes da planta servem de alimento. Tem gosto de cana, amarguinha, e a fonte de iodo na alimentação deles. A flor da totora é usada como remédio. O mundo dos urus não existiria sem a totora. Uma boa ilha tem totora viva em alguns pontos. No chão fofo, eles abrem buracos. Para pescar, ao estilo dos esquimós, sempre tem alguém da família tentando pegar os peixes. Dom Carmelo recolhe as redes que posicionou durante a noite. A água do lago é rica em vida. Algas, plantas e peixes pequeninos. No fim do dia, um forno é construído com pedras. E a totora é o combustível. Incêndio é sempre um perigo que ronda o mundo de palha. Quando as pedras estão bem quentes, são espalhadas e sobre elas assados os peixes. O que a família não comer fica conservado para ser vendido na feira. Não chega a ser um mercado farto. Pouco dinheiro circula. Há muita troca entre o que os urus pescam e o que os aymaras plantam nas margens. Na vida proporcionada pelo Titicaca, não há sinais de riqueza, nem tampouco de miséria. Mas será que o Titicaca, que sustenta a vida aqui no Altiplano há milhares de anos, pode ter o mesmo destino que o Lago Popó? O Titicaca é muito maior e tem pontos com até 200 metros de profundidade. Mas a pressão é grande. Na água, grandes fazendas de criação de trutas. Em terra, a agricultura e as cidades. Mais de 300 mil pessoas vivem nas margens do lago. E o clima está mudando rápido no Altiplano. A seca aumenta a cada ano. É muito preocupante para nós. O tempo, imprevisível. Em qualquer momento, pode fazer frio ou pode chover. A pesca, tudo tem diminuído. O nível do lago baixou um metro neste século. Isso também ajudou a acabar com o Lago Popó. Bem na fronteira dos dois países, nasce o Rio Desaguadeiro. Ele foi a principal fonte de água do Popó. Mas com o lago mais baixo, sai menos água. Quando chega no Popó, é um fiapo. Uma poça d'água, onde o último vestígio de Totora resiste. Como em todo o grande desastre, a morte do Popó teve muitas causas. A quinoa, um grãozinho rico em proteínas, típico daqui, virou moda no mundo inteiro como super comida. A produção se multiplicou para exportação e deixou a terra desnuda. Por todo lado, pés de vento levantam poeira que cai no lago. Mais de um milhão de toneladas por ano. A poeira também suja o branco do maior deserto de sal do mundo. O Salar do Uyuni, 100 quilômetros ao sul. Um retrato do que será o Popó no futuro. Os dois já foram parte de um mega lago salgado que tomava toda a região central do altiplano. Há milhares de anos, o lago encolheu. Ficaram os lagos Popó e Uruuru, e os salares de Coipasa e o magnífico Uyuni. Dentro dele caberiam com folga todos os 39 municípios da Grande São Paulo. Sob os nossos pés, sal. Uma camada com mais de 100 metros de profundidade. A luz refletida no branco cria miragens. As montanhas parecem descoladas do chão. Os carros passam como se estivessem flutuando. A estação das chuvas já começou, mas os dias se vão sem nenhuma nuvem no céu. O ar é tão seco que mesmo com as luzes das vilas e dos carros que passam, dá pra ver as galáxias vizinhas da Via Láctea. Agora o processo de formação do salário está se repetindo no lago Popó. Só que aqui foi obra da natureza. Levou milhares de anos. No Popó, está sendo acelerado pela ação humana. Para ficar assim, os cientistas estimavam que o Popó levaria entre 1.500 e 2.000 anos. Mas quando se levam em conta as agressões ao ambiente... Esse prazo caiu para 260 anos. E o lago já secou. O cientista da Universidade de Oruro diz que o golpe de misericórdia foi o aquecimento global. A temperatura média no altiplano subiu quase 1 grau na última década. E o último fenômeno El Nino, o mesmo que provocou a crise de água no Brasil, trouxe uma grande seca. Três anos sem chuvas. A esperança está nas nuvens do altiplano. Se vierem chuvas fortes, o lago poderá ter água de novo. O desaguadeiro pode trazer peixes do Titicaca. Mas o Popó que ressuscitar será menor e mais fraco. Nada mais do que um suspiro de vida. Até a próxima seca.